A campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação vai até a próxima sexta-feira, dia 9 de setembro, aqui em Belo Horizonte. Eu volto a falar ao vivo com a repórter Neste Castro. Neste, a vacina deve ser tomada por todo o público infantil, mesmo com o cartão de vacina em dia, certo? Porque essas campanhas, todos devem aderir, eu digo isso porque às vezes os pais pensam que o cartão está em dia, não precisa levar para vacinar. Então, reforça aí pra gente, quais são as idades, por favor? Então, Carol, as idades são campanha de multivacinação independente se as vacinas estão em dia para crianças de 0 a 14 anos, da polio para crianças de 1 a 4 anos de idade. Essa vacinação está acontecendo em todos os centros de saúde aqui da capital, de segunda a sexta-feira. A vacinação da polio ainda tem um ponto a mais, que é na Faminas, na Avenida Cristiano Machado, 12.001, no Vila Clóris. Lá o horário é de meio dia e meia até às 8 horas da noite. Lembrando ao pessoal de casa que na quarta-feira, dia 7 de setembro, não tem vacinação devido ao feriado. Mas toda a vacinação aí deve ser procurada pelos pais. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% das crianças e a capital mineira, Belo Horizonte, vacinou apenas 34,8%. Então, fica a convocação para o pessoal de casa, Carol, para os pais, mesmo que essa vacinação esteja em dia, é para levar o filho. Eu volto com você. Obrigada, Néstia, pelas informações. Vamos agora ver quem está ligadinho com a gente hoje aqui no J.